E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é monstro, galera, vou estar trazendo pra vocês o melhor deck pra você ganhar torneios, galera, se você não ficar em primeiro, vai ficar muito bem colocado, entendeu? Vou estar trazendo duas batalhas aqui do meu parceiro 3VR, entendeu? Ele com o deck da primeira conta e com o deck da segunda conta, são as mesmas cartas, porém, com níveis diferentes, galera. É o famoso Golem com Mineiro, é impressionante, vocês ficam visualizando aí, porque tem vários torneios que ele ganhou e tá disputando, tá em primeiro, o cara tá sinistro com esse deck. Então galera, vou estar mostrando duas batalhas, não é no torneio, é fora do torneio, é lá na Liga Lendária, mas é a mesma estratégia que ele tá utilizando nos torneios, valeu? Então vamos ao que interessa, vamos às batalhas pra você ter sucesso nos torneios, porra! Chegamos aqui na arena, olha isso, galera, nível 9 versus nível 12, malandro é muita coisa, 3.394 troféus que tem o 3VR do Made in Brasil, meu parceiro aqui joga demais, cara. Jogou o coletor aqui, o cara jogou um monstrão lá em cima, o Spark, olha isso, ó, e o cara brotou foguetasso pra destruir tudo aqui, caraca, destruiu tudo. Mas vamos que vamos, vamos ver agora qual vai ser o desenrolar, ele jogou o servinho lá, ó, pronto, já vai levar, ih, rapaz, o choque do cara destrói os servos, mas vai levar de rala aquele Spark ali fácil. E lá em cima, repara que ele já brotou o Mineiro, olha isso, galera, já tá dando um dano considerável no Mineiro lá, camarada botou a bolinha de fogo nível 3, canhão nível 13, caraca, bola de fogo, na verdade, nível 13, galera, moleque, que porra é essa pelona do caçamba, malandro? Então vamos lá, vamos ver agora, estão se estudando, esperando o encher, de novo ele brotou o Spark lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar. Repara que agora aqui o 3VR jogou o golem dele nível 4 e vamos ver qual vai ser o golem versus Spark. Ih, malandro, tá vindo com o servo nível 12 e ele jogou o veneno ali no Spark, o Spark quase explodiu no golem dele. Olha isso, galera, vamos ver o que vai acontecer. Caraca, o Spark nível 2 jogou o servinho ali, ó, levou de rala e tá conseguindo. Ó, rapaz, malandro, vai chegar, servo. Ih, chegou na torre top, ainda tem golem vivo, cara, nível 4, olha quanta porrada tomou do Spark, cara. É muito foda essa estratégia. Então vamos lá, repara bem, galera, pra vocês fazerem e terem sucesso, valeu? Brotou o pote de elixir aqui, ó, repara que o elixir dele nem é muito bem upado. Camarada lá já foi com foguete pra destruir o elixir. Moleque, show. Tão zoando um ou outro ali, brincadeira, é assim mesmo, isso daqui é uma diversão. Show, vamos ver agora qual vai ser o desenrolar aqui. Ih, malandro, brotou aqui atrás o mago nível 7, já tá bem upado, é top, né? Vamos ver. E lá o cara brotou o Spark, ele jogou o golem ali, camarada tem o gigante real nível 13, malandro. Olha isso, agora ele foi com aquelas caveirinhas ali, show de bola. É, moleque, destruiu rápido o gigante real. Olha isso, ó, o Spark agora levou o golem dele, né? Vamos ver qual vai ser o desenrolar ali. Ih, servinho, caraca, malandro, tá um bolo doido todo ali, jogou o veneno, será que leva a torre? Eu acho que vai levar, hein, galera, vamos ver. Levou a torre, caralho, 1x0, 3x0, top demais. Já focou na torre principal, o camarada tá tentando defender com o Spark lá, sofrendo, show, malandro. Agora ele aqui, ele brotou o golem dele nível 4 aqui, vamos ver qual vai ser o desenrolar. Já com o canhão nível 13. Ih, opa, malandro, uma porrada do Spark ali, o cara já brotou do outro lado o gigante real nível 13. E ele com os golem, com os golem, não, porra, com os bárbaros ali, conseguiu levar a batalha, show, galera. Ganhou com tranquilidade, fodasco. Tá ali, parabéns, 3BR. Vamos pra próxima. Repara aí agora, galera, que é 2BR. Fazeu? Ele é level 8, camarada lá em cima é level 9. Vamos ver. Ele tem o mesmo deck, utiliza nas duas contas. Então vamos ver agora ali, continuou cumprimentando a galera lá. Facção Nordeste, olha isso, show. Pote de Elixir de um lado, pote de Elixir do outro, top. Já brotou lá o Mineiro, né, o Mineiro pra focar naquele pote de Elixir, né, pra poder destruir ali, pra tirar a vantagem do camarada lá em cima. Então vamos ver, aqui embaixo ele brotou o mago dele nível 7, show. Repara aí que ele também é lendário com essa segunda conta, né. Vamos lá, vamos ver, vamos. Camarada jogou a princesa lá atrás no fundão, vamos ver qual vai ser o desenrolar. Ele já brotou o golem dele nível 3, repara aí, ó. O golem é mais fraco um pouquinho, é nível 3. Olha isso, vamos ver. E o maguinho por trás, jogou o servo dele nível 10, também um pouquinho mais fraco. Pode ver que o choque do inimigo lá já não destruiu esse daqui. Jogou os goblenzinhos lá pra poder destruir o... coisa. Olha isso, já tá indo com o servo, o mago, o caveirinha, golem. Olha o espancamento, já levou a torre top demais, galera. Já focou na torre principal, provavelmente vai levar. A batalha tá relâmpago, malandro. Olha isso, galera. Deu pra segurar? Não segurou. O gole ainda tá vivo, galera. Olha isso. Focou ali, jogou. Ih, rapaz, segurou um pouquinho só. Jogou o mineiro lá em cima, lá na torre. Vamos ver se consegue defender. Não conseguiu. Será que vai? Jogou o veneno. Olha isso, galera. Show! Caralho, espetacular. Muito rápido, galera. O que eu tenho pra vocês hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, galera, deixa o like, valeu? Compartilha o vídeo com seus amigos. E não deixa de se inscrever no canal. Mas se liga, galera, na estratégia. Porque é top. O golem fica há muito tempo vivo. E dá pra você conseguir por trás. Levar as tropas pra varrer. As tropas que ele vai tentar destruir teu golem. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui! 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 Fui!